A maior festa do mundo começa agora e merece ser aproveitada com calor e folia. Você não tem outra saída se não a da alegria e da felicidade. Aproveite o carnaval em grande estilo. E grande estilo mesmo são as atrações que serão destaques nesse fim de semana carnavalesco, que promete muita alegria e batucada. E o quadro Agenda Cultural começa com a tradicional festa da ABB, que é o Carnaval ABB 2019. Que terá como destaque a banda Bandida e a banda carnavalesca Pierrot 100 colombiana. São dicas excelentes para quem prestigia o carnaval nos tradicionais clubes da cidade. Vá lá e se você acha que seu gás de energia está só na fase do aperitivo, então te convido a prestigiar a rodoviária Folia, que será na rodoviária José Dias Moura, que fica localizada na Avenida Santos Dumont. Você vai conferir a banda Os Garotos, que vai tocar muitos hits que fazem alusão ao carnaval. E se ligue que o evento começa às 17 horas. Compareçam! E não vá pensando que o carnaval se refere apenas às marchinhas e ritmos da atualidade. Para quem gosta de uma pegada mais viajante, neste sábado o Badanache, que fica localizado no bairro de Nisilva, vai promover o Carna Reggae. O evento começa às 20 horas. Não perca! E falando em Carna Reggae, neste domingo a Estação da Cerveja vai promover o encontro de várias radiolas, com muita gente bonita e descontração. Não perca esse grande conto. Agora, para quem gosta de curtir o carnaval em família, ao som de voz e violão, se ligue nesta dica. A churrascaria e restaurante Bola de Ouro vai proporcionar uma tarde agradável, com um almoço variado, e de quebra você vai acompanhar os melhores hits interpretados pelo cantor Chiquinho do Violão. Excelente pedida! E depois das turbinas renovadas para aguentar mais uma bateria de eventos carnavalescos, nesta segunda-feira de Carnaval, você vai presenciar lá no Bar da Selminha o bloco Dudu da Caipirinha, onde terá a presença do Paredão do Bombom tocando o melhor dos ritmos carnavalescos. E se ligue que o evento começa às 17 horas. E falando em Paredão, o famoso Paredão do Galinha vai mostrar toda a sua potência musical ao som dos hits mais tocados do momento. E não vacile, pois o evento será na Rua 5, bairro Ipen, a partir das 17 horas. Vá lá! E finalizando mais uma cronologia festiva carnavalesca de 2019, o tradicional bloco da Maisena vai esbanjar muita alegria e euforia aos brincantes, que nunca deixam a essência do carnaval cachense, que é lançar a famosa Maisena aos amigos. Muita descontração e euforia serão marcas registradas no último dia de carnaval. Presença dos cantores Jefferson Costa e Bill Martins, além do DJ Anderson. Fica combinado então. Começa a partir das 13 horas. Prestigie! Pois é, está aberta a temporada de caça ao glitter e à purpurina em todas as partes do corpo e roupas. Viva o carnaval! Pule, cante, dança, brinque e faça de tudo para honrar esta época linda que é o carnaval. E se você quiser ver seus eventos divulgados, é só mandar um e-mail para agendacultural.sinalverdecaxias.com Semana que vem, Jadiel Oliveira volta com muito mais. Até lá!